Hoje, meus amigos, eu vou colocar todas essas cocas aqui nesse bebedouro de água, rapaziada. Eu vou fazer um bebedouro de coca gigante. Na hora que você abrir aqui, ó, vai cair coca. Eu deixei esgotar toda a água que tinha aqui dentro pra mim poder fazer esse vídeo. Então, mano, tá sem nada de água. Eu vou ligar isso aqui na tomada e a coca vai ficar geladinha. Vamos ver se esse vídeo vai dar certo, se vai dar bom, se a coca vai estar deliciosamente gostosa. Até porque, mano, eu tô todo suado, tá todo mundo morrendo de sede porque a gente acabou de jogar um foot mesa, tá ligado? E todo mundo desceu aqui pra tomar água e, mano, acabou, tá ligado? Eu tirei a água, eu fechei aqui o registro aqui atrás pra não entrar, tá ligado? Tinha uns que estavam chegando e falavam assim... Ah, tá quebrado, quebrou, não sei o quê. É, então, não, eu só... Olha lá. Sai daí, porque eu não vou colocar a coca. Mano, eu preciso abrir isso aqui, rapaziada. Ai, eu vou contar. Eu sempre quis abrir isso aí pra ver o que tem dentro. Eu também. Mano, eu não faço ideia como que faz pra ter coca aqui dentro. Tipo, juro? Como que será que é? Será que é um tubo que aí gela e aí, mano, você vai colocar a coca e ficar gelado? Vai ser iacute um dia? Um dia, iacute? É. Mas aí depois eu acho que... É, não sei, eu posso fazer. Eu vou fazer de todinho. Gostei... Ô, isso é um sonho de infância. Mano, isso aqui é muito infância. Na escola. É, na escola. Meu sonho era aquele que se aperta assim e tivesse todinho. Nossa. Ai, gostoso. Rapaziada, imagina você na escola. Mano, jogou bola. Saiu da educação física. Vim tomar uma aguinha gostosa. É uma coquinha bem geladinha. Olha aqui, ó. Tá tomando. Tira ali, por favor. Tira ali, por favor. Segura aqui. Esse aqui sai? Ali, ó. Nossa. Nossa, rapaziada. Tem gelo? Mano, tem cupos de gelo aqui dentro. A coca vai ficar gostosalha. Onde que se forma? Esse gelo? É. O tubo aí, ó. Desse tubo aqui, ele deve gelar, né? Mas eu acho que esse aqui inteiro fica em cheio, né? Porque tem uma boia, ó. Isso. Aí esses negócios, esses negócios, acho que daí faz gelo. Olha o acondicionado, eu acho, sei lá. Faz gelar. Nossa, tipo, é um inteligente. Ó, isso aqui, rapaziada, se eu ligar, ó, vocês vão ver a água caindo, ó. Tá vendo? Ah. Não, vai misturar com a coca, vai ficar aguada. Isso, aí, então eu desliguei. É igual do... Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todas essas coca. Ó, pega! Outra de gente que tá aqui, rapaziada. Vocês querem ver a arte, né? Vai que é. Mano, vou pegar as coca. A sorte vai vir geladinha, hein? Vai. Mano, essa coca vai ficar muito gostosa. Vocês viram os cubão de gelo que tá lá? Segura aí, Bruno. Vou jogar a primeira coca. Vai, Léo. Abre alas, abre alas. Mano, é agora, hein? Joga devagar, porque não vai... Vai tirar o gás da coca. Ah, vai tirar o gás da coca, não tá? Filho tá com o gás. Eu tô jogando a segunda. Tá perto da torneira? Pega mais coca, Léo. Pega mais coca lá. Pega o C, forgar. Sai, Lube. Mano, olha isso aqui, velho. Juro. Mano, olha. Cheio de gelo. Nossa, gostosinha. Põe cheio daqui, vou ter infinito, Léo. Vai, vai ter um pequenito. Eita, Daniela, viu? O que que foi a sacana? Ninguém. Alguém sacana, não. Mano... Quatro litros, quatro litros. Nossa, olha essa aqui, mano. Tá pega. Mano, olha aqui, rapaziada. Esqueça tudo. Foca, foca. Bora, 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 rapaziada. Jogando o coca aí dentro. É isso, é isso. Nossa, rapaziada. Vai ficar muito dele. Acho que tá bom. Tá cheio já, hein? Abriu uma, bora uma aí, Léo. Mano, olha aqui, rapaziada. Juro. Mano, um bebedouro todinho de coca. E eu acho que vai ficar geladinha, porque o gelo, mano, tá muito grande. Você tá doido. É uns 10 minutos, ó. Veles, pai. Valeu. Ah, você fez que eu sou bicha. Ah! Era outra lá. Mano, eu vi que o Boquinha tava chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. O James é o cara mais safado. Ele viu o chacoalho, ele pegou uma e não chacoalhou e veio aqui te entregar assim pra salvar a sua vida. Ah, salvei. Tá molho. Tem que aumentar o salário, né? Agora é o seu, ó. Mano, de verdade mesmo. Joga um limãozinho aí, né? É? Pode jogar tudo, até encher. Mano, vai ter coca. Porra, boquinha. Nossa, boquinha, eu não vou tomar mais, não. Nossa, é coco com o dedo do boquinha. O dedo e óleo do... Não bebe, não bebe, gente. O carro lá na oficina. Não bebe, não bebe. É bebê, não bebe. Dedo de soco, ó. Tá parecendo aquelas comidas da Índia, né? Dedo de soco. Rapaziada, deu bom aí, mano. Cadê o bagulho de colocar aí em cima agora? Se fosse da Índia, os caras iriam mexer assim, ó. Peguei a tampa. Leada Hortinha, sacoca, estoratoba. Aê, rapaziada. Olha, liga na tomada aí pra ficar gelando pra sempre. Vai tomar choque, hein. Não vai não. Liga na tomada aí, boquinha. Aí, mano, é o preto. Vem! Oi. Vai, Léo, cola. É, rapaziada. Vai, Léo, vai, Léo. Coloca a boca no cano lá, Léo. Vai, ele. Bora, machucar. Vai, Léo, vai, Léo. Deixa as garrafas. Tá saindo mesmo. Vai ver se tá geladinha. Abre aí. Está até gelando já o bicho. Nossa, parece que tá bem... Trouxe minha, Vi. Peguei o copo, hein. Mano, tá gelada. Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho, tá quente. A verdade é que eu quero experimentar. Tá quente, tá quente. Não, tá boa. Não, tá gostosa, tá gelada. Minha tá fervendo, viado. Por que pegou pra primeira? Vamos, tá vindo cano. Vamos, vai daí. Tá feio. Nossa. Nossa, que delícia, mano. Nossa, tá até eles, né? Tá até eles. Geladinha. E, rapaziada, só tá gelada por causa dos cupos de gelo que estavam lá dentro. Agora eu liguei na tomada e vai gelar a coca que tá aqui dentro. Aí vai ficar mais... Vamos pegar os limão ali dentro, ali, ó. Ô, vamos fazer umas caipirinhas um dia? No. Fazer um alcoólico de gelo, hein. O ralão ainda dá pra fazer, hein. É verdade, hein. Mano, quer um... Todo mundo tem copo? Você perdeu, hein. Mas isso aqui não tá funcionando, essa torneira? Isso aí congelou. Mano, de verdade mesmo? Bom. Eu vou deixar aqui. Vou esperar gelar mais. E, mano, vamos ver a reação da rapaziada que não viu ainda na hora de pegar a coca aqui, ó. E tiver coca-cola. Rapaziada, eu vou colar aqui, ó. Pra todo mundo saber que é da coca, ó. Certinho. Tem login da coca aqui. É, rapaziada, agora finalizado o nosso bebedouro de coca. Mano, olha como eu deixei o bicho personalizado. Só chegar aqui, ó. Chegar aqui. Mano, copinho, pegar só coquinha. Coronado acabou de chegar enquanto finalizava. Que louco. Quer tomada? Ele fica gelando a coca, né? Fica, acabei de ligar na tomada. Toma um golinho pra você ver. Geladinha, né? Mano, tá deliciosa, velho. Juro. Gostoso ou não? Delis, delis, delis. Delis, né? E fica geladinha. Tipo, você colocou agora, mas tá geladinha. É porque tinha um... A cor da bela gelada? Não, tava quente, todas. Só que aí aqui dentro, você não viu, mano. Isso aqui foi muito massa. Cheio de gelo ali dentro? Muito gelo, muito. Vai, vai. Tá tomando café? Perdeu só um pouquinho do gás. Um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas tá... Gelando. Nossa, eu vou encher. Cheguei o copo, meu amigo. Léo, por mim, eu faço votação pra deixar isso aqui. Por favor. Nossa, deixa. Vou colocar de todo de todinho mesmo, que não tem nada com gás. É só deixar ali e vai tomando. E deixar bem geladinho. Nossa. Mano, eu vou fazer. Verdade. Nossa, com todinho vai ficar muito bom, né? Deu essa ideia e eu só tô falando de novo? Léo, só faltou a pizza agora. Com certeza. Nossa. Ah, não tem um fabricador de pizza, né, Daniel? Eu podia fazer. Então? Mano. Não, o bagulho tá gelando. E se deixar, vai ficar mais ainda? É, não. Agora eu já liguei na tomada. Conforme vai passando o tempo... Ó, ficou certinho agora. Isso! É do outro lado, eu acho. Léo. É assim? Aí, ó. É, foi? Aí, ó. Agora você pode colocar o copo aqui. Mano, o que eu fiz? Eu inovei a população brasileira, meu parceiro. Todas as escolas podiam ter isso. Mano, refil de coca grátis pros alunos. Suco de uva no refri. Suco de uva no refri. Aê! Suco de uva no refri. Suco de uva no intervalo. Suco de uva depois da academia. Suco de uva depois da educação física. Eu prometo. Mano, é sério, véi. Você tá doido. Eu vou deixar aqui pra rapaziada. Ô, Renato. Vem ver isso aqui, viado. O que eu fiz? Vem encher essa coca. Essa coca gostou as manhas de dentro do bebedouro, meu parceiro. Gostou as manhas? Mano, gostou as manhas. Toma pra você ver. Que videoconferência é essa? Mas esse cara tá muito patrão. Gostoso, né? E tem, mano, eu joguei mais de 10... Vai catar inteiro ali, isso é isso? Geladinho. Vai gelar mais ainda. Ô, eu não contei quantas cocas tinha ali. Mas tinha várias cocas de 2 litros, mano. Tinha mais de 5, 6, 7. No começo do vídeo, editor, deixa quantas cocas tava aí. Mano, o editor colocou pra vocês o tanto de coca que eu coloquei ali. Mano, encheu na boca, véi. Certinho. Agora eu vou terminar de mostrar pra rapaziada e pegar a reação deles, porque tem gente que não sabe. Por exemplo, o Gui. O Gui não sabe, mano. Eu quero pegar a reação deles. Rapaziada, olha isso aqui, mano. O Boto acabou de chegar. E ele tá jogando bola. Daqui a pouco vai dar sede. E olha o que ele vai se deparar. Esqueça tudo. O Gui chegou. O Gui chegou. O Gui chegou, viado. 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 O Gui chegou. O Gui chegou. Eu coloquei coca. Mano, eu vou lá arrascando aí, parla. Tá gostosinha. Geladinha? Bom, hein. Coca é coca, né? Você ficou olhando, olhando. O que esse moleque fez? O Gui chegou. Ô, Gui. Quer tomar uma aguinha? Viado, eu fiz um bebedouro de coca, irmão. Mentira. Juro. Olha lá o Gui, eu tô tomando. Tá bom, Gui? Geladinha? Mano, tá geladinha. E tá ligada na tomada pra gelar ainda mais. Não, aí não tá saindo esse. Olha aí, Boto. Mas não é café, não. Não, é coca, de verdade. Gostoso. Não é trollagem, não. Eu fiz de verdade. Xixi de vaca. Eu fiz, mano. Você já viu um bagulho desse? Você já viu como que é? Isso é... Vai água dentro. É. Gostoso, né? Parece no McDonald's. É. Igualzinho no McDonald's. Só roda e geles. Porque eu acho que fica muito tempo aqui e perde o gás um pouco. Coloca a vaca, a coca toda. Calma a boca, gordo. É pra tomar, você... Querendo querer que ele tire o tom muito. É. 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 Ele me conhece, ele sai com o suor. Ele sabe do McDonald's, olha. Mano, o bagulho tá muito massa, véi. Tipo, fica um bebedouro realmente de coca. E tá gostoso aos wine, né? Rapaz, quem tem um negócio desse em casa? Tá gelado. Mano, ninguém tem um bebedouro de coca em casa. Tipo... Você pode fazer isso aí com o iogurte, sabe aquele rosa? Aquele iogurte de saquinha. Aí não perde o gás. Não perde. Aí fica gostoso, fica gelando. Nossa, nervoso demais, véi. Gostei pra caramba. Massa, né? Nossa. Tomou mais de em mim, tá gostoso? Tá bom, gelado. Mano, o bagulho tá deles, deles. Os caras, mano, toma, esqueça tudo. Tem uma picada aqui, filho. Eu amo coca, pai. Você tá ligado. Mano, isso aqui, véi, nunca ninguém fez, mano. Juro. Tipo, imagina mesmo, tá na escola um bagulho desse? Chega a fazer um bebedouro. Mano, uma pessoa que sai da educação física e vai tomar uma coquinha gelada. O diretor tem que ficar pra sempre comendo. Eu mesmo que malho direto, eu preciso me hidratar, entendeu? Tá aí. Sai daí. Toma o coca, é coisa boa. Segura o seu piote, rapaz. E aí, é zero, não é? É. É, aí. Aí que é coisa boa. É lógico. Vai, Boto, pega o seu piote. Vai lá, pai, ó. Uh, uh. Nossa. Bebezinho, você chegou agora, você não viu o que eu fiz. Tá com sede? Ah. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Mentira. Opa. É o dia, é o dia, é o dia, é o dia da escola. É o dia da escola. Mano, todo mundo fala isso. Tá falando, falando. Quando você volta na escola, o Michael Jackson vem, tem Coca-Cola no bebedouro, tem lanche de comida. É Coca de verdade, né? É Coca, sem zoeira. E geladinha. Geladinha. É, eles, hein? É, tá meio sem gásinha. É, todo mundo não fala isso, né? O Michael Jackson vem do Mac também. Nossa. Como é que... Como? Mano, foi uma engenhoca que nós fiz. Você quer ver como que é? Ele pegou a caixa d'água, encheu de Coca-Cola, aí ela vem pelo cano, vem aqui e abre. Ah, já é Coca-Cola. Ah, já é Coca-Cola. Tô tentando entender essa... Bom, vou mostrar pra vocês. Essa arte... Como você chegou nessa... Ô, quem que nunca viu? Explica mais um pouco, como você chegou? Como você chegou nessa arte barroca? Ó, essa arte barroca, eu tirei esse bagulho aqui, ó. Ah, esse bagulho é isso aí, ó. Ó, você também não viu, né? Não vi. Vai estudar. Ó, eu tirei isso. Cai no chão. Tirei essa outra parte, olha o jeito que bagulho tem. Ah, é desse jeito. Olha o tanto de gelinho que tá aqui, ó. Mano. Não coloca o dedo aí, porque tá ligado na tomada. Parece que eu tô bebendo essa água aí. Gelado, hein? É, você tá tomando isso aqui. É Coca? E isso aqui que tá aqui dentro, você tá tomando. Nossa, é que é gostoso, hein, mano. Dela em dela, né? Tipo assim, mano, se eu, por exemplo, tirar o meu suor e jogar aqui dentro, você tá tomando isso aqui. Mano, eu vou deixar, tem muita Coca ainda, rapaziada. Isso aqui vai durar, eu acho que, uns três, quatro dias. Vai, né? O jeito que a galera tá jogando bola ali, daqui a pouco eles tomam tudo. Toma tudo de novo. Pô, Vitor, já pegou mais um copo já. Já desceu já uns cinco dedos ali. Mano, isso aqui tá muito bom, rapaziada. É isso, eu vou deixar aí pros meus amigos tomar Coca à vontade. É isso, rapaziada. Repiozinho de Coca pros meus amigos. Mano, vou tomar mais um pouquinho, porque, meu amigo, isso aqui tá perfeito demais, velho. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou e fui. Mano, e olha quem chegou a não entender nada. É isso. Aham, aham. É isso mesmo, você tá vendo. E pode beber, que é nova. Tipo, de verdade. Teco, vem cá ver. Deixa eu, né? Tenho certeza que vocês vão tomar. Não, joga mais com a boca. É sério. Olha a boca, o tanto que tem. Mano, você tem... É de verdade. Deve estar geladinha. Olha o bagulho tanto de gelo que tem aqui, ó. Cacetada, viada. É Coca geladinha instantânea toda hora. É! Repio de Coca. Repio de Coca. Vocês chegaram a atrasar agora. Eu vou deixar aí. Fiquem à vontade, tá bom? Cadê o copo do leão, assim? Ali, ó. Tem que ser o copo do leão. Aquele grandão? É. Não. Mano, fica à vontade. Por que não bota um no chuveiro também, né? Vai ficar... Eu vou fechar aqui pra não entrar bicho, nem mosquito, nem alguma coisa que possa estragar a nossa Coca. Sabia que era assim, que era feito o bagulho? Não, mano. Legal, né? Ó, aí você fecha aqui. Desse jeito, com calma. Você é um gênio. Claro, você é um gênio. Depois vai ter até todinho, irmão. Vem comigo. Tchau, tchau.